Boa noite a todos, muito obrigado comandante Farinazo, gostaria de congratulá-lo especialmente por esse evento, ele é muito importante, ele fura a bolha, é um evento que provavelmente não vai ser tão citado quanto os jornais e as notícias que vão sair sobre este dia, até porque vivemos um tempo em que a informação hoje, ela só tem chegado à população, de fato, através de canais não alinhados com determinados tipos de mídia paga, e eu queria aqui congratular também todos os colegas que aceitaram o convite, é uma data muito importante, e tenho certeza do que nós vamos falar, muitas vezes pode parecer repetitivo, mas ele será necessário, porque há pouco mais de meio século, essa vitória, ela teria um significado muito grande para a humanidade, e como muitos aqui falaram, volto a repetir, nós vamos ser repetitivos e vamos continuar assim, talvez até por mais 100 ou 200 ou 300 anos, para lembrar das ameaças que a humanidade gera a si mesma, e essa é uma delas, uma das piores que nós podemos sentir na pele. O dia da vitória, ele é um dia não só simbólico, eu não diria que eu comemorarei, porque ele teria sido muito mais uma data de comemoração se essa vitória tivesse sido definitiva. E hoje o que a gente vê pelo mundo, como todos aqui citaram, é o renascimento dos mesmos procedimentos, dos mesmos tipos de ações, e isso acontecendo hoje em Gaza, isto acontecendo em várias outras regiões da Ucrânia, como foi bem dito, e com sementes, ou diria ovos de serpente, eclodindo em muitos outros lugares do planeta que podem embarcar nessa aventura diabólica. O fascismo e o nazismo, eles não foram derrotados, derrotamos o exército alemão, mas ele ainda permanece e na mente de muitas pessoas. E muito curioso, porque muitas vezes as pessoas, elas embarcam nessa ideia, um ideal de supremacia, ou num ideal de tentar subverter todo e qualquer indício de história e de verdade, a partir de determinados discursos. Esses discursos convencem muitas pessoas, inclusive pessoas muito inteligentes. O exército alemão, ele era formado por pessoas muito boas. A Alemanha tinha uma das melhores formações educacionais da Europa, isso mesmo antes da guerra. Mas isso não foi suficiente para impedir que as pessoas tivessem uma visão torpe das coisas. Muitas das pessoas caíram no conto da sereia. Eu tenho uma frase que até eu tinha selecionado para colocar, ele é de Ana Ruth Rovere, ela diz o seguinte, é um parágrafo, na verdade, se me permite aqui. Eu me perguntava como pode acontecer a Segunda Guerra Mundial, principalmente a que ele extermine em massa, sem a participação e omissão da maioria das pessoas. Atualmente me informando melhor e vendo as guerras miseráveis, refugiados e terror em vários países, infelizmente eu encontrei a resposta. Essa frase, ela pode parecer meio clichê, mas ela é a dura realidade. Nós podemos falar do conflito da Síria, do conflito da Líbia, dos conflitos na África, e que eles permanecem até hoje. E muitas das pessoas preferem a omissão voluntária dos fatos. E contra isso, comandante, gostaria de parabenizá-lo pelo seu brilhante trabalho, parabenizar os colegas aqui também que acompanham os canais, nem todos eu tive a oportunidade de assistir ainda, mas que tentam quebrar, furar essa bolha, ou pelo menos amassar os chapéus de alumínio. Porque a história, ela não vai ser mudada. O que nós fizemos no passado foi feito. Por mais que muitos não queiram admitir, a história é construída dia após dia. E hoje nós estamos fazendo exatamente o que nós já fizemos no passado. Não precisa acordar para isso. A gente precisa rever as nossas atitudes. E eu acredito que a melhor forma de fazer com que as pessoas acessem a essas informações é através desses canais que têm conseguido, pelo menos por hora, enquanto não são limitados, a conseguir mostrar verdades para as pessoas. Podemos dizer até que na Segunda Guerra Mundial não havia a televisão e a informação. Hoje ela há. E muitas das pessoas preferem acreditar na mentira. Então, eu acredito nisso. E acredito que nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido. Muito obrigado a todos vocês. Passo a palavra para os meus colegas. E vamos continuar aqui, assistir essa maravilhosa live aqui.